A cerimônia, o comandante da marinha, almirante de esquadra, Ilques Barbosa Jr. A cerimônia, o comandante da marinha, almirante de esquadra, A cerimônia, o comandante da marinha, almirante de esquadra, A cerimônia, o comandante da marinha, almirante de esquadra, A cerimônia, o comandante da marinha, almirante de esquadra, A cerimônia, o comandante da marinha, almirante de esquadra, cerimônia de inauguração da área recreativa, esportiva e social Timoneiro. A cerimônia está sendo transmitida ao vivo no canal da Marinha no Facebook. As adaptações necessárias para a realização da cerimônia estão em conformidade com as medidas de enfrentamento à Covid-19 em vigor. Destacam-se as presenças do Diretor-Geral do Pessoal da Marinha Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire do Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha Vice-Almirante Eduardo Machado Vasques do Diretor de Assistência Social da Marinha contra Almirante Rogério Pinto Ferreira Rodrigues do Presidente do Conselho Deliberativo do Abrigo do Marinheiro contra Almirante Denilson Medeiros Noga do Diretor do Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro em Nova Friburgo Capitão de Fragata Médico Marcelo Serentini Garcia e do Presidente da Suamar Nova Friburgo Sérgio Luiz Paiva de Oliveira Cerimonial Descansar Será inaugurada neste momento a área recreativa, esportiva e social Timoneiro Destaca-se a relevância da construção desta área recreativa que é cercada por natureza exuberante favorecida pelo clima agradável da região serrana e que se destina ao lazer, à recriação e hospedagem das praças e seus familiares A estrutura possui uma área de 4.579 metros quadrados sendo composta de 28 suítes das quais 4 foram adaptadas para hospedar adequadamente as pessoas com deficiência Cada suíte é composta de cama de casal e um beliche capaz de acolher até 4 pessoas perfazendo uma acomodação simultânea de até 112 hóspedes Todas as unidades possuem TV Smart de 48 polegadas com sinal digital frigobar, armários, suporte para malas e mesas de apoio Também contam com roteador individual e 600 megas de internet garantindo excelente qualidade de navegação na rede Os banheiros dispõem de água aquecida nos chuveiros e nas torneiras A recepção possui uma TV para a veiculação das ações e empreendimentos do abrigo do marinheiro e recepcionistas capacitados para atender aos usuários 24 horas por dia Para a recriação, a área possui uma ampla sala de TV com aparelho de 65 polegadas e acesso a canais por assinatura Além de um salão de jogos com videogame de última geração mesa de sinuca, totó, aliado, dama e xadrez O jardim de inverno, localizado na parte central possui mesas, cadeiras de bar, espreguiçadeiras, banco de madeira e lareira externa O refeitório conta, além de TV, com dois balcões térmicos uma cópia de apoio com aparelho de micro-ondas, frigobar e fogão elétrico a fim de proporcionar facilidade aos hóspedes As saídas de emergência, localizadas estrategicamente nas extremidades do timoneiro Os para-raios e a rede de incêndio viabilizam segurança a todos Na área externa, há um parque infantil com balanços, cangorras, escorregador e uma miniatura de navio com ponte e outros atativos bem como disponibilidade de bancos, cadeiras e mesas para o conforto dos pais Na sua proximidade, existe uma academia ao ar livre, com quatro aparelhos proporcionando uma excelente opção de atividade física em meio à natureza Dessa forma, a moderna estrutura proporcionará mais qualidade de vida e bem-estar aos seus usuários tornando-se a mais nova opção de congraçamento da família naval Para homenagear a Marinha do Brasil e enaltecer a inauguração da Ariste Moneiro a Sociedade Amigos da Marinha de Nova Friburgo e o artista plástico Felga de Moraes estão doando a obra Perfume e Flores que retrata a história do segundo sargento Daniel Nascimento que ainda muito jovem presenteou sua esposa Nilceia e sua mãe de Osolina com uma rolceira, cultivada por mais de 50 anos Suas mudas prosperam até hoje proporcionando perfume e beleza para muitos jardins desta cidade Dê encerramento da placa alusiva à inauguração da área recreativa, esportiva e social Timoneiro Convida-se o Comandante da Marinha o Diretor-Geral do Pessoal da Marinha o Diretor de Assistência Social da Marinha e o Diretor do Departamento Regional do Abrigo do Marinha em Nova Friburgo para realizarem o encerramento da placa alusiva à inauguração da área estimoneiro Obrigado. Obrigado. Solicita as autoridades a retornarem aos seus lugares no dispositivo. Obrigado. Obrigado. Em nome do Pai e do Espírito Santo, não sabeis que vosso corpo é um templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Oramos, alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Oremos. Senhor Deus, nós vos louvamos sem cessar, pois tudo governais com ordem admirável. Distribuís, igualmente, com bondade, o trabalho e as ocupações do homem, e concedeis que o cansaço do corpo e da mente tenha descanso no lazer e no divertimento honesto. Imploramos, portanto, a vossa clemência para a área recreativa, esportiva e social timoneiro, apropriada aos seus fins. Sirva para facilitar a distensão dos ânimos, consolidar a saúde da mente e do corpo, de tal modo que todos os seus frequentadores se enriqueçam pela convivência fraterna, o fortalecimento dos laços da família naval, e vos louvem com alegria. Amém. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Deus, que ilumina todas as mentes e restaura as forças do corpo, dirija nossos trabalhos, para que tenhamos cada dia mais a alegria do coração e a união entre nós. Amém. Abençoe-vos o Deus onipotente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mensagem do comandante da Marinha, alusiva à inauguração da área recreativa, esportiva e social timoneiro. Amém. 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 Bom dia. Senhor diretor-geral do pessoal da Marinha, almeirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, Senhor chefe do gabinete de comandante da Marinha, vice-almirante Eduardo Machado Vásquez, Senhor diretor de assistência social da Marinha contra o almeirante Rogério Pinto Ferreira Rodrigues, Senhor presidente do conselho deliberativo do abrigo do maneiro contra o almeirante Denilson Medeiros Noga, Senhor presidente da Somar Nova Fiburgo, Sérgio Luiz Paiva de Oliveira, em nome de quem cumprimento os senhores e senhoras membros da Sociedade dos Amigos da Marinha, senhoras e senhores, senhores praças, senhores sociais. Realmente é um momento de muita alegria, é um momento de rememorar e dar crédito, mencionar pelo menos as ideias que surgem e que são consolidadas no trabalho laborioso de muitos. Assim, ao inaugurarmos a área recreativa, esportiva e social timoneiro, eu expresso minha satisfação, na verdade, a minha honra, pela iniciativa de termos novas instalações que ampliarão a oportunidade de bem-estar das nossas praças e seus familiares. Essa ideia, que foi consolidada, que é consolidada na data de hoje, surge na visita de uma voluntária a Cisne Branco. Na época, as instalações bastante precárias, estavam ainda em fase de reconstrução inicial, especificamente na parte da cobertura, mas ainda não tínhamos um destino. O que fazemos com essa área tão aprazível, tão espetacular, com proximidades de uma cidade também muito bonita, tradicional, ligação com a nossa marinha? Aí surge a ideia de transformar um hotel de trânsito para as nossas praças. E isso irradiou, não somente para aqui em Nova Fiburgo, mas também a Diretora de Assistência Social aprimorou a Casa do Marinheiro. Isso irradiou também para os distritos navais. Começaram, então, a retomar essa iniciativa, consolidar em outros termos, aqueles que já possuíam Belém, por exemplo. de medida em que nós temos hoje um plano de realmente ampliar ainda mais essas oportunidades de hospedagem, de lazer em todo o nosso país. É um desafio importante, um desafio orçamentário, mas nós constamos com a visita, com o emprego desses hotéis de trânsito. Esse aqui é o mais novo, recém-inaugurado, será inaugurado na data de hoje. Aqueles que nos assistem no YouTube, no canal da Marinha, porque tenho a certeza que nós estamos trabalhando nessa direção. Nosso barco, nossa alma, e essa é a imagem, a convicção que nós devemos ter em todos os momentos. A imagem de um navio em perigo poderão ter problemas desde o almirante mais antigo embarcado até o almirante mais moderno. Se não passar disso de um navio em combate sofrer um impacto, poderão ser envolvidos nesse impacto tanto o timoneiro, o mais moderno, por eventualmente passar disso, com o almirante comandante-chefe da esquadra. Essa é a imagem mais importante que esse hotel timoneiro passa para a tripulação da Marinha. Marinheiros, fuseiros navais e servidores civis. Então, esse espaço possibilitará, além do lazer, recriação e hospedagem, como foi bem dito pelo Vogal, o desenvolvimento de novos projetos e o acolhimento de demandas sociais de mais de 3 mil famílias de militares que vivem nessa região. Essa bela iniciativa deve ser acreditada, como eu disse, ao Departamento Voluntário Assino de Branco do Amigo do Marinha. Também representada na data de hoje para a senhora Aila, esposa do nosso diretor-geral do pessoal da Marinha. Participe que a minha esposa não pôde vir em função de atendimento a neto, recém-nascido, e uma filha que também fez uma cirurgia. Então, esse é o motivo que ela não pôde estar aqui. Tal empreendimento vem em adição a outros inúmeros projetos e ações sociais em prol da qualidade de vida dos militares e de seus familiares. Foi assim, com a participação ativa dos voluntários, que surgiram projetos importantes como o Núcleo de Atendimento ao Idoso da Marinha, o NAIM, e as diferentes formas de apoio às famílias durante a atual pandemia. Anteriormente, o Saúde Naval, que foi muito bem empregado, está sendo muito bem empregado durante essa atividade, essa situação. e o recém-iniciado, Saúde Ativa, que faz parte, sem dúvida nenhuma, na agidez de nossos militares e seus dependentes. A presença nessas instalações de algumas famílias de militares que trabalharam, nos últimos meses, no enfrentamento ao coronavírus, no Hospital Naval Maceiro Dias, enaltece ainda mais essa comemoração. Assim, registro nossa gratidão pela dedicação desses militares. Nesse momento de má revolto, a força e o comprometimento do nosso pessoal são, como sempre, fundamentais para garantir a segurança na navegação. Mais do que nunca, para fazer frente aos novos desafios da Era do Conhecimento, nossa Marinha precisa estar em constante aperfeiçoamento, investindo em novas tecnologias e meios operativos. mas também e principalmente na diligência com o pessoal, nosso maior patrimônio. Seguindo esse rumo, reafirmamos nosso compromisso com a qualidade de vida da família naval, investindo esforços no aprimoramento profissional, fortalecendo e integrando as ações de saúde e assistência social, consolidando a parceria com o abrigo do marinheiro, em especial com os voluntários do Departamento Voluntário da Sine de Branco. Assim, juntos, seguiremos uma navegação segura no cumprimento da missão da Força Naval. Por fim, reitero, honrado, agradeço a todos envolvidos nesse projeto. auguro que a família naval possa desfrutar de momentos de descanso neste lugar especial, certo da missão cumprida. Como é o nome do sargento que trabalhou na atividade direta aqui, que foi mencionado há pouco, repito? Sargento Silvatelis, na obra de remodelagem, de retomada, de reconstrução desse nosso hotel timoneiro. Então, na pessoa do sargento Silvatelis, eu atopeto o sinal Bravo Zulu a todo o pano. Muito obrigado, Sr. Parabéns. 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 A cerimônia está encerrada. Convidamos os presentes que assim desejarem para visitarem as instalações da área de estimoneio. O comandante da Marinha agradece especialmente a você que acompanhou a nossa transmissão no canal da Marinha no Facebook e o convida para um passeio virtual pelas instalações. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.